Uma promessa de anos parece estar longe de ser cumprida. Em Rio das Ostras, né? Pois é, mais uma vez, né? É que a água encanada prometida aos moradores dos bairros Âncora, Atlântico, Vilagem, é só para inglês ver, porque na prática até quem tem o hidrômetro instalado não tem água. O problema já está afetando também as escolas. Veja só. A placa da Prefeitura de Rio das Ostras afirma que mais de 20 mil moradores vão ter água encanada. Mas nada mudou. Está aí a Olívia que é prova disso. Na casa dela, no bairro Âncora, o hidrômetro foi instalado, mas para ter água, ela tem que comprar. E a água ainda é de poço. A água caiu já tem um tempo e caiu em poucas vezes também. Agora não cai mais. A gente liga o registro e nunca mais caiu água aqui. Como a água encanada é escassa, ela reutiliza como pode. Com a água de roupa que lava, a gente utiliza para lavar o quintal, para dar banho em cachorro. É assim que a gente vai fazendo. A situação no bairro é crítica e isso acaba refletindo nas escolas. Nessa aqui, por exemplo, os alunos já ficaram sem aula, porque não tinha água. Esta aluna revela que os estudantes são liberados mais cedo, com frequência, por causa da falta d'água. Tem dia que não tem água, aí eles não dão aula para a gente. Ou tem dia que eles deixam a gente entrar, só que a gente fica com sede. E como não tem água, não tem nem comida. E tem dia que ele libera a gente cedo. Só que isso é uma injustiça, né? Situação que já preocupa os pais dos alunos. É meio complicado, né? É complicado ficar faltando água assim, as crianças faltando aula. E no final, que as crianças são prejudicadas, né? Quando falta nessa aqui, no Atlântico também falta. E aí é aquela confusão, né? Às vezes falta merendo, tem comida, né? Acho que a gente vai tudo para casa. Tudo com fome. Nós ligamos para a escola Padre José Dilson Dória, para saber como estava o abastecimento dos mais de 15 mil litros de água utilizados pela unidade. E depois de algum tempo na linha, a resposta. Às vezes de manhã, quando os alunos chegam, não tem água, porque não chegou a tempo o caminhão. Aí, logo depois, tipo, 11 horas, 10 horas, ele teve a água. Aí, às vezes, cai e já tem que liberar dos alunos. Na mesma chamada, outra funcionária passa a responder. A questão da água não depende da escola, depende da prefeitura. Então, essa informação, o senhor vai obter na prefeitura. Por enquanto, o que eu posso dizer para o senhor é que tem água e tem aula. Agora, quando vai ter, quando não vai ter, a gente não tem como te prever isso. Enquanto isso, pais e alunos ficam na incerteza de um estudo de qualidade. Isso aí é promessa de campanha, né? A politicada vem aí. Daqui a pouco, você que mora aí nos bairros, nesses bairros aí, o Âncora, o Vilagem e tantos outros, né? Podem ter certeza que daqui a pouco essa galera vai estar toda aí batendo na portinha de vocês, mostrando um sorriso maravilhoso e prometendo muito mais, né? Prometendo água, prometendo asfalto, esgoto, tudo. Depois, não fazem nada. Isso é uma vergonha para a cidade de Rio das Ostras.